Ô Valdemar, o quanto te incomodou essa movimentação hoje durante o treino, a gravação desse comercial aí? Posso falar nada depois disso? Deixa pra lá. Nós estamos caminhando pra que a gente evolua a cada dia e tenha aprendizado a cada dia. Isso aí a gente precisa contornar e saber que futebol é coisa séria, não é brincadeira. E às vezes as pessoas, até mesmo o apelido, prejudicam o trabalho, prejudicam o jogador, conforme a gente conversa. Se não for uma coisa planejada, se não for uma coisa feita com carinho, se não for uma coisa organizada. Mas no futebol cabe tudo, infelizmente as pessoas acham que deve se acontecer tudo através do brinquedo, talvez, não sei.